Traidor Traidor Tanta inveja Gente falsa E você Acreditou Quer saber Se estou sofrendo Estou Se eu errei Não errei sozinho Se peguei Faltou seu carinho Se voltar Eu prometo Nunca mais Nunca mais Ir pro samba Sem você Nunca mais Me perdoa Eu quero paz Coração que grita de dor Lágrimas de um não traidor Traidor Olha tá Doendo Vem me dar seu colo Vem flor Vem flor Tanta inveja Gente falsa E você Acreditou Quer saber Quer saber Se estou sofrendo Estou Se eu errei Não errei sozinho Se peguei Se peguei Se peguei Faltou seu carinho Se voltar Eu prometo Eu prometo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Me perdoe Me perdoe Eu quero paz Ai 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 Coração que grita Coração que grita de dor ai 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 Obrigado.